É da Sueli Fagundes. Ela fala assim, professor, para pintar animais, o que você acha da tela painel? Da tela painel, né? É, tá. A Sueli Fagundes pergunta, para pintar animais, o que eu acho da tela painel? Olha só, isso aí, Sueli, é muito relativo, é muito relativo. Tanto tela, painel ou qualquer outra coisa que seja, entendeu? Vai depender do tema que você quer. Qual que é a vantagem do painel, gente? A vantagem do painel, que ele é um pouco mais grosso, né? Tem de 5 centímetros, pior que agora 3 centímetros, 5 centímetros, alguma coisa nesse sentido. Porque quando se pinta uma tela painel, geralmente não se coloca moldura, tá? Gente, é gastar dinheiro se vocês colocarem moldura em tela painel, tá? Tela painel é aquela mais grossa. Muita gente usa a técnica do envelope, entendeu? Quando você for pintar, você consegue aí uma terceira dimensão, pintando a lateral. Algumas pessoas pintam a lateral de uma cor só, e outras pintam envelopando aquela imagem, né? Indo com a imagem até dos lados. E fica muito bonito. Isso é muito relativo à questão de ser animais, ou paisagem. Isso aí não tem muito, não tem uma regra a seguir não, tá bom? Isso aí não tem muito, não tem muito.